Boa noite. Boa noite. Após a eleição de Dilma Dola, sobe, bolsa cai e ações da Petrobras despencam. Mantega afirma que vitória nas urnas é aprovação da atual política econômica. Roubos e homicídios aumentam mais uma vez na capital, mas no Estado os homicídios diminuem. Ciclista morre atropelado por ônibus na Avenida Paulista. Testemunhas dizem que ele foi imprudente. Ong lança a campanha inusitada para estimular motoristas a não lavarem o carro. E São Paulo aumenta sua coleção de padarias centenárias e cheias de história. Bolsa cai e Dola sobe no dia seguinte à reeleição de Dilma Rousseff. Durante toda essa segunda-feira, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, operou no vermelho, chegando a registrar uma queda de 6%. No final do dia, a Bolsa recuperou parte das perdas e encerrou em baixa de 3,24%. A queda do Ibovespa foi impulsionada pela forte baixa das ações da Petrobras, que despencaram mais de 12%. Os papéis da estatal encerraram o dia com a maior queda diária já verificada desde novembro de 2008. O dólar, por sua vez, depois de disparar mais de 4% após a abertura dos negócios, encerrou o dia com valorização de 2,68%, cotado a R$ 2,52. Trata-se da maior alta percentual diária da moeda americana em três anos e o maior valor de venda dos últimos nove anos. O ministro da Fazenda, Guido Mântega, disse hoje que a reeleição de Dilma Rousseff mostra que a população aprova a política econômica do governo. Estou feliz com o resultado das eleições. Isto mostra que a população está aprovando a política econômica que nós estamos praticando. O ministro ressaltou que as bolsas estão caindo no mundo inteiro e não apenas no Brasil. A eleição provoca alguma volatilidade nos mercados e essa volatilidade se deve também a fatores externos, né? Porque nós estamos vendo que hoje todas as bolsas estão caindo, por exemplo. Vocês não vão me dizer que é por causa do processo eleitoral aqui no Brasil. Nós ainda não temos essa força toda. Mântega, que não irá permanecer no segundo mandato da presidente Dilma, analisou também que com o fim das eleições o cenário tende a estabilizar. A própria discussão econômica fica mais exacerbada durante a eleição, com até avaliações apaixonadas, distorções sobre os rumos da economia, né? Os pessimistas ficam mais pessimistas, os otimistas mais otimistas. Mas agora, terminada a eleição, então esse cenário tende a se acalmar. O presidente Barack Obama afirmou em nota que o Brasil é um parceiro importante dos Estados Unidos e que seu governo está comprometido em trabalhar com a presidente reeleita para fortalecer os laços entre os dois países. A nota diz ainda que Obama deve ligar para Dilma nos próximos dias. Os jornais internacionais destacaram a vitória apertada e a promessa da presidente reeleita de realizar mudanças. Hoje, os sites dos principais jornais se voltam para o mercado financeiro brasileiro. A edição online em português do espanhol El País noticiou a vitória de Dilma em uma das disputas mais acirradas da história. Hoje, o El País destaca que o mercado financeiro castigou a reeleição de Dilma Rousseff. O jornal La Nation falou no resultado apertado e usou a expressão um gigante partido em dois. Hoje, o título era, depois da vitória de Dilma Rousseff, cai a Bovespa, o Real se desvaloriza e as ações da Petrobras caem mais de 10%. O britânico Financial Times anunciou que um Brasil dividido aguarda Rousseff depois da vitória. Hoje, o Financial Times mostra a queda forte do Real com o resultado da eleição. Ainda na Europa, o francês Le Monde relata que a presidente fez um chamado ao diálogo e destaca a promessa de reforma política e combate à corrupção. Na América, o The New York Times disse que a disputa tumultuada foi marcada por acusações de corrupção, insultos pessoais e debates acalorados, revelando a crescente polarização no Brasil. E ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, você acompanha outras repercussões da reeleição de Dilma Rousseff. Em funcionamento há cinco meses, um programa de proteção às vítimas de violência doméstica já atende 50 mulheres na região central da capital paulista. A iniciativa do Ministério Público Estadual e da Guarda Civil Metropolitana oferece acompanhamento diário às mulheres protegidas pela justiça contra companheiros violentos. Se você for embora e arrumar outra, eu te mato. Se você não for minha, você não vai ser de ninguém. Eu bebo, você sai. Aí eu acabava ficando com medo, entendeu? As ameaças deixaram esta mulher de 44 anos traumatizada. Se já falou com a voz alta, assim, pra mim, já tá me agredindo, entendeu? Já dá medo. Durante os 20 anos de casamento, ela sofreu com as agressões físicas e psicológicas por parte do marido. Os dois filhos presenciavam tudo. Um dia ele tava me focando e eu não conseguia sair. Aí meu filho foi lá e deu três chutes na barriga dele. Ele falou assim, ó, a partir do dia que o senhor rala um dedo na minha mãe, eu lhe mato. Eu vou esquecer que você é meu pai. O filho mais velho foi quem ajudou a diarista a reunir os documentos para dar entrada na separação. E mesmo separada, as agressões e ameaças não terminaram. Foi com o atual companheiro, depois de três anos separada, que ela conseguiu a proteção contra o ex-marido. Às vezes até nem acredito como um homem consegue bater numa mulher. Ninguém é de ninguém, né? Agora vai socando, batendo. Eu fiquei indignado. Por isso que eu falei pra ela, procura a justiça, vai atrás. Corremos atrás e deu certo. Há dois meses, a vítima participa do projeto Guardiã Maria da Penha. No início, recebia visitas diárias de agentes da Guarda Civil Metropolitana. Hoje, é por telefone que ela tem o acompanhamento. Foi mais do que eu esperava. Eu nem imaginava que fosse ter tanta proteção assim. Em São Paulo, sete entre dez mulheres assassinadas são mortas por companheiros ou ex-companheiros. De acordo com o grupo de enfrentamento à violência doméstica, há três fases no ciclo da violência. Na primeira, quando acontecem as discussões e os xingamentos. Evoluindo para a segunda fase, onde a agressão física é consumada. Por fim, vem o arrependimento por parte do agressor, o pedido de desculpa e o clima de lua de mel. É muito perigoso isso, porque a mulher aceita aquela violência, mas o padrão de comportamento do agressor vai continuar o mesmo. Então, ele vai voltar para a fase 1, que é a fase em que as tensões aumentam, em que começam a ocorrer as agressões verbais. E para a fase 2, e fica nessa espiral. Esse ciclo fica nessa espiral. E a cada vez, o episódio de agressão é mais grave do que o episódio anterior. Em quase cinco meses, o projeto Guardião Maria da Penha atende uma média de 50 mulheres na região central da cidade. Hoje, são 22 agentes da GCM que formam a equipe. O projeto deu tão certo que nós não só vamos ampliar o número de viaturas agora, nesse ano, como também pretendemos, a partir do ano que vem, paulatinamente aumentar o número de viaturas. O objetivo é proteger a mulher. Infelizmente, a gente costuma dizer que o fenômeno da violência doméstica é democrático. Ele atinge mulheres de todos os níveis sociais, de todos os níveis educacionais, de todas as idades. A mesma coisa se diz para o agressor. O agressor, normalmente, é um homem socialmente muito aceito. Ele é primário, com bons antecedentes. Ele tem uma relação muito boa no trabalho. E, em casa, ele é um agressor. E, depois de 20 anos calada, esta mulher só tem uma mensagem às vítimas de violência doméstica. Ele tem coragem e vai em frente. Ele denuncia, né? Que vai ser muito melhor do que viver sofrendo. E não tenha medo, não, porque a vida sozinha também a gente consegue. Rua Augusta, na região central da cidade, recebe nova faixa exclusiva de ônibus. A faixa vai funcionar entre a Avenida Paulista e a Rua Fernando de Albuquerque, no sentido centro. No sentido bairro, a faixa ficará entre a Paulista e a Lameda Itu. Os ônibus terão prioridade de segunda a sexta-feira, das seis da manhã às oito da noite. A ativação passará por um período de adaptação, mas a partir do dia 11 de novembro, motoristas que invadirem a faixa em horário proibido serão multados. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, o valor da multa é R$ 53,20 e perda de três pontos na carteira. Além da Augusta, a prefeitura instalou faixa exclusiva na Rua Martins Fontes, também no centro da cidade. A faixa estará entre as suas Maria Paula e Álvaro de Carvalho. O Brasil conheceu ontem 14 novos governadores. Vamos aos eleitos. A região norte do país elegeu neste segundo turno seis governadores. No Acre, Tião Viana foi reeleito com 51,3%. No Amazonas, José Mello do Prós foi reeleito com 55,5%. No Amapá, Valdês do PDT teve 60,6% dos votos. O estado de Rondônia será governado novamente pelos próximos quatro anos por Confúcio Moura, do PMDB. Ele teve 53,4%. O estado de Roraima vai ser governado por uma mulher. Sueli Campos, do PP, foi eleita com 54,9%. No Pará, Simão Jatene, do PSDB, foi reeleito com 51,9%. O Nordeste conheceu três novos governadores ontem. No Ceará, venceu Camilo, do PT, com 53,4%. Na Paraíba, foi reeleito Ricardo Coutinho, do PSB. Ele teve 52,6%. No Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD, teve 54,4% dos votos. No Distrito Federal, Rolenberg foi eleito com 55,6%. Em Goiás, Marconi Perillo foi reeleito com 57,4%. No Mato Grosso do Sul, venceu Reinaldo Azambuja, com 55,3%. O único estado do Sudeste que teve segundo turno foi o Rio de Janeiro, que reelegeu Pesão, com 55,8%. No Sul, o Rio Grande do Sul, elegeu José Ivo Sartori, do PMDB, com 61,2%. Com o fechamento deste segundo turno, o PMDB foi o partido que conquistou mais estados nesta eleição. Agora, a presidente Dilma Rousseff vai contar com 17 governadores aliados. O PMDB ganhou em sete estados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Rondônia e Tocantins. Em seguida, vem o PSDB, que faz oposição ao governo com cinco estados, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará. O PT também elegeu cinco governadores e ficou com os seguintes estados, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Ceará e Acre. O PSDB tem governantes em dois estados, Pernambuco e Paraíba, mais o Distrito Federal. O PDT elegeu dois governadores, Mato Grosso e Amapá. PSD também está em dois estados, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. PCdoB elegeu um governador, no Maranhão. O PP conquistou o estado de Roraima e o PROS ficou com o Amazonas. Em São Paulo, o PT fez um balanço da campanha eleitoral. O presidente da legenda negou a divisão do país. Quase sem voz depois das comemorações de ontem, Rui Falcão falou por quase uma hora aos jornalistas em São Paulo e classificou a vitória do PT como um drama com final feliz. Mas o presidente da sigla negou que o país tenha saído dividido da disputa. Se é verdade que nós tivemos uma diferença de votos maior no Norte e no Nordeste, nós também ganhamos a eleição em dois estados, pujantes, desenvolvidos economicamente, que é o caso de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Minas Gerais, inclusive, que é o estado da nossa presidenta, mas é o estado que o nosso oponente governou por oito anos e fez o sucessor. Então, não acredito nessa divisão, até porque o Brasil é um só e todos os dois candidatos foram votados no Brasil inteiro. Para o presidente do PT, a articulação política no segundo mandato de Dilma vai ser ainda mais complicada, agora com 28 legendas para negociar as principais reformas propostas durante a campanha eleitoral. Rui Falcão disse que sem a pressão popular, com movimentos sociais e manifestações nos moldes, como ocorreram no ano passado, dificilmente as mudanças mais expressivas sairão do papel. Só vamos obter a reforma política, com esse ato invés de plebiscito, com essas mobilizações. Só pelo Congresso Nacional, seja na configuração atual, seja na futura, é praticamente impossível. Sobre as acusações noticiadas pela revista Veja, na sexta-feira, de que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff sabiam do suposto esquema de corrupção na Petrobras, Rui Falcão afirmou que as sete ações judiciais contra a publicação estão mantidas. Eu acho que é preciso, primeiro, que o delator, que uma vez já fez delação criminosa e rompeu com o acordo judicial, que ele prove o que falou antes de envolver o presidente Lula, numa afirmação caluniosa que o próprio advogado, em seguida, disse que não tinha conhecimento e depois disse que não sabia se sim ou se não. Essas pessoas, para mim, não merecem crédito. Assim como aquela publicação que inicialmente veiculou isso e que pratica jornalismo de esgoto, para mim não merece nenhum crédito. O Jornal da Gazeta não conseguiu contato com a direção da revista Veja. Na sexta-feira, em resposta a declarações da presidente Dilma Rousseff, a revista Veja afirmou que o PT centra suas críticas no mensageiro, quando, na verdade, o cerne do problema foi produzido pelos fatos degradantes ocorridos na Petrobras, nesse governo e no de seu antecessor. A presidente Dilma Rousseff passou o dia descansando em Brasília e recebeu apenas a visita do assessor especial para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia. Dilma se reelegeu com pouco mais de 54 milhões e meio de votos, 51,64% dos votos válidos. Em seu pronunciamento, ontem à noite, pediu a união do país. Não acredito que essas eleições tenham dividido o país ao meio. Entendo, entendo sim, que elas mobilizaram ideias e emoções, às vezes contraditórias, mas movidas por um sentimento comum, a busca de um futuro melhor para o país. Em lugar de ampliar divergências, de criar um fosso, tenho forte esperança de que a energia mobilizadora tenha preparado um bom terreno para a construção de pontes. O calor liberado no fragor da disputa pode e deve agora ser transformado em energia construtiva de um novo momento no Brasil. Aécio Neves também não teve agenda pública hoje. Em seu discurso ontem à noite, disse que a prioridade deve ser unir o Brasil. Aécio obteve pouco mais de 51 milhões e 41 mil votos, 48,36% dos válidos. Foi a disputa mais apertada desde 89, quando Collor derrotou Lula. Logo após a confirmação do resultado, aécio fez um discurso de conciliação. Considero que a maior de todas as prioridades deve ser unir o Brasil em torno de um projeto honrado e que dignifique a todos os brasileiros. Portanto, mais vivo do que nunca, mais sonhador do que nunca. Eu deixo essa campanha ao final com o sentimento de que cumprimos o nosso papel. E repito, para encerrar, mais uma vez São Paulo, porque é o que retrata para mim de forma mais clara o sentimento que tenho hoje na minha alma e no meu coração. Combati o bom combate, cumpri minha missão e guardei a fé. Muito obrigado a todos os brasileiros. No Uruguai, a eleição presidencial vai para o segundo turno. Tabaré Vasques, o candidato da coalizão governista de esquerda Frente Ampla, liderou a votação com quase 45%. Ele vai disputar o segundo turno com Luiz Lacalipon, do Partido Nacional de Centro-Direita, que obteve 32% dos votos. O candidato do Partido Colorado, Pedro Bordaberri, obteve 13% dos votos e anunciou o apoio a Lacalipon. Tabaré Vasques foi presidente entre 2005 e 2010, fez seu sucessor, o atual presidente, José Mujica, e agora tenta um novo mandato. A Constituição do Uruguai não permite reeleição. O segundo turno acontece no dia 30 de novembro. Os eleitores também escolheram os parlamentares. Nenhum dos dois candidatos deve ter maioria no novo Congresso. Ainda ontem, os eleitores rejeitaram a proposta de reforma constitucional que previa a diminuição da maioridade penal para 16 anos em casos de homicídio. Presidente da CPI, mista que investiga denúncias de corrupção na Petrobras, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, cancela o depoimento que o doleiro Alberto Youssef prestaria nesta semana. O parlamentar disse não fazer sentido manter a fala do doleiro, depois que Youssef enviou ofício à comissão de inquérito, declarando que vai permanecer calado na CPI. Youssef está internado na UTI de um hospital de Curitiba, após ter tido uma queda de pressão no último sábado e desmaiado na carceragem da Polícia Federal. Boletim médico divulgado hoje informou que o paciente está lúcido e com sinais vitais dentro da normalidade, e que não há previsão de alta. ONG, que atua na área de segurança hídrica, lança campanha para estimular os paulistanos a não lavarem os carros. Segundo a entidade, cada limpeza nos veículos gasta, em média, 500 litros de água. E para evitar o desperdício, alguns lava-rápidos usam água de mina para limpar os veículos. A campanha está nas ruas, em cartazes, nos pontos de ônibus e na internet. O vídeo lançado há três dias já teve mais de 30 mil acessos. São Paulo está vivendo a maior crise de água da história. A ideia da ONG, The Nature Conservancy, que atua na área de segurança hídrica, foi chamar a atenção do paulistano pela paixão. A gente poderia falar de calçada, de jardim e tudo mais, mas o carro é facilmente replicável e o carro também hoje está em toda a classe social. Então a gente pode falar com um público maior. A frota de carros hoje é de 7 milhões. Segundo as contas da própria ONG, a lavagem de um carro consome, em média, 500 litros de água. Se todos os motoristas de São Paulo resolvessem lavar o carro juntos, seriam consumidos 3,5 bilhões de litros. O suficiente para abastecer 25 milhões de pessoas em um mês. Por isso, quem deixa o carro sujo assim está colaborando com toda essa gente, mesmo sem saber. Não dá para lavar. Não dá. Dá uma vez por mês, no máximo. Tem mais de dois meses. Está difícil. A água de lavar o carro, usa outras coisas. Ver o carro limpo nos cruzamentos, pega até mal. É desnecessário. Eu mesmo, meu carro faz seis meses que eu não lavo ele. Está lá um pó terrível, mas vou fazer o quê? Eu estou cooperando. Eu só limpo por dentro, pelo carro. O comportamento dos motoristas mais conscientes não prejudicou o movimento desse lava-rápido na Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Pelo contrário, aqui a água brota do chão. No local, há uma mina que abastece a caixa d'água e garante a limpeza de até 90 carros por dia. Tem um aumento de mais ou menos de 25% por causa dessa mina, porque não tem outro lugar para lavar carro aqui no bairro, né? O pessoal procura nós, senão a gente tem a mina, né? Por isso que eu lavo o carro aqui. É uma segurança, hein? É uma segurança. Pelo menos economiza água um pouco, né? Isso contribui para que não seja consumido água que vai para a população todinha. Em tempo de crise de abastecimento, a mina de água muda até de nome. É uma mina de água, ao mesmo tempo, uma mina de ouro também para nós aqui, né? Agora é mesmo. E mesmo com a chuva do fim de semana, o nível do Cantareira voltou a cair. Hoje, o sistema atingiu 13% de sua capacidade. Ontem, o nível do sistema era de 13,2%. Desde a última sexta-feira, a Sabesp já contabiliza nesse índice a segunda cota do volume morto do reservatório. Mas, segundo a empresa, ainda não há uma previsão para o início da utilização desta cota. A segunda reserva do volume morto vai adicionar 106 bilhões de litros ao sistema Cantareira, que passa por uma grave crise de abastecimento. E a chuva forte e volumosa, tão necessária para a grande São Paulo neste fim de semana, não aconteceu. Ela foi registrada em alguns pontos da capital e do ABC, mas foi fraca ou de curta duração. Pois é, e segundo os meteorologistas, não há expectativa de chuva na cidade até quinta-feira. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. As massas de ar seco atuam sobre o Brasil, uma sobre o sul e o sudeste, outra sobre o nordeste. Amanhã elas mantêm o tempo aberto com o sol e sem chuva nessas áreas. A temperatura aumenta e o ar fica seco. A exceção fica com o centro-norte mineiro e o Espírito Santo, que assim como as demais áreas brasileiras terão tempo instável, com pancadas de chuva a qualquer hora, principalmente no período da tarde. Tempo firme também no norte do Pará, no Amapá e no interior do Nordeste. Amanhã, calor de 31 graus em Porto Alegre e de 28 no Distrito Federal. Em São Paulo, uma massa de ar seco volta a ganhar força e a terça-feira será de céu aberto sem chuva em todo o estado. Apenas na faixa leste, que inclui a capital, o céu fica com muitas nuvens, mas mesmo assim não chove. No centro-oeste, máxima de 32 graus em Arasatuba. No centro-norte paulista, máxima de 30 graus em Barretos e em Franca. E no litoral, máxima de 25 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Amanhã, na capital, céu com muitas nuvens, mas sem chuva, máxima de 28. Na quarta, tempo aberto com máxima de 30 graus. E na quinta, pancadas de chuva a partir da tarde e máxima de 32 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Candidatos do Enem 2014 já podem acessar cartão de confirmação de inscrição na internet. É preciso conferir com atenção os dados do cartão, pois as informações devem estar corretas para o estudante não ter problema no dia da prova. O cartão vem com informações como nome, CPF do participante, número de inscrição do Enem, data, hora e local das provas. O candidato pode imprimir o documento diretamente no site do Enem, que também será enviado pelos correios. Quem não receber o cartão, não conseguir imprimir ou constatar erro no documento, deve entrar em contato com o Inep pelo telefone 0800-6161-6161. As provas serão nos dias 8 e 9 de novembro. As centenárias padarias do centro são um patrimônio da cidade. Um livro, que deve sair ainda este ano, pretende contar a trajetória da Basilicata. Criadas por famílias italianas, as padarias têm histórias que se confundem com a trajetória da capital paulista. Uma coisa que paulista não gosta é de ficar parado no trânsito. Mas a paradinha para o café da manhã é sagrada. Por isso, São Paulo é um reduto de padarias antigas, principalmente no centro da capital. A família Franchuli, na Rua do Glicério, tem 124 anos de tradição. Por aqui, o pão italiano é o carro-chefe. O segredo? Não adicionar ingredientes químicos. O pão italiano é farinha, água e sal. Não tem mais nada. Aqui, 11 padeiros se revezam 24 horas na produção de quase 4 mil pães por dia. O pernambucano Marcelo nem imaginava ser padeiro. E hoje, já tem 16 anos na profissão. Comecei sem saber, aí fui aprendendo até agora, né? Nos fundos da Catedral da Sé, ninguém imagina que exista um cantinho cheio de história. No térreo, a Santa Tereza parece uma padaria normal. Aqui, os pedidos favoritos são a coxa creme e a canja de frango. Mas no primeiro andar, acontece uma viagem ao passado. Essa é uma das mais antigas do Brasil, com 142 anos. Fica bem no centro da cidade. E as histórias dessa padaria se confundem com a própria história de São Paulo. Na parede, há prova de que quem frequentou a padaria no início do século XX pôde presenciar a construção da Catedral da Sé. No corredor, objetos antigos doados, inclusive, por clientes. Natália, de 26 anos, é nutricionista e herdeira do negócio da família. É difícil, porque você tem que manter aquela tradição rigorosa. Então, você tem que ter qualidade, você tem que ter noção de todas essas coisas. De geração em geração, a padaria 14 de julho, na Bela Vista, já soma 118 anos de história. O forno foi construído pelo fundador, o avô de Alexandre. Linguiça, doces e muitas opções de antepastos fazem sucesso entre os clientes. Vai ser muito bom. Agora, Alexandre já está de olho na próxima geração da família. Meus filhos já estão trabalhando aqui comigo nos finais de semana, né? Eles ajudam, tem 15 e outro 13. Eles fazem massa, eles inventam pães. Aqui no Bixiga, região central de São Paulo, está a mais nova jovem senhora entre as padarias de São Paulo. Completou 100 anos em abril e ainda neste ano vai ter um livro contando as principais histórias. A padaria Basilicata é famosa pelo pão de linguiça. E por falar em fama, até a Ayrton Senna passou por aqui. Durante dois anos, a família reuniu fotos antigas e casos curiosos para dividir com os clientes. Antigamente, o pão era entregue com carroça. Quem entregava pão nas casas, entregava pão e leite, tinha a chave da cozinha, porque chegavam de madrugada. Saia, pegava o pão na carroça, entregava, abria a porta da casa, estava todo mundo dormindo, deixava o pão e o leite, fechava a porta. Quando ele ia na calçada pegar a carroça, o burro já tinha levado para a porta a seguinte. É um exemplo que a gente tenta transmitir para os filhos. E tudo isso junto nos impulsiona para sempre trabalhar o melhor, o cliente em primeiro lugar, o pão de qualidade. Pesquisa feita em São Paulo analisa os erros mais comuns dos motoristas da capital. O estudo mostra que os condutores, muitas vezes, não respeitam os pedestres. Para alguns, atravessar a rua parece sempre arriscado. Eles não respeitam a faixa de pedestres, motoqueiros, a gente vai atravessar a rua, a gente tem que olhar bem, senão muitos velhinhos já sofreram muito com isso aí. Nós mesmos atravessamos quando não está nem a faixa e tal, então acho que é um pouco falta de educação do próprio povo, tanto do pedestre quanto do motorista. Eu acho que a maioria das confusões ou até mesmo desentendimento é por falta de respeito. De um jeito ou de outro, os mais frágeis têm sido as vítimas mais numerosas. Na cidade de São Paulo, quase metade das pessoas que morreram em acidentes de trânsito no ano passado estavam a pé. Uma pesquisa da Associação Nacional de Transportes Públicos tentou identificar como as falhas dos motoristas estão relacionadas às causas dos acidentes. Cerca de 200 motoristas passaram por um teste num simulador de direção, onde foram confrontados com situações de risco. Antes disso, eles responderam a um questionário sobre a atitude que teriam nesses casos de perigo. Uma das conclusões, nem tudo o que as pessoas dizem, elas realmente fazem quando estão ao volante. Quase 90% dos motoristas ouvidos disseram que não toleram o uso do celular ao volante. Mas nas ruas tem sido diferente. A infração está na lista das mais corriqueiras, segundo a CET. A ultrapassagem proibida e a do limite de velocidade também estão entre os principais deslizes de quem fez o teste. Mas foi no comportamento diante do pedestre onde os motoristas mais erraram. Na simulação, só 38% tiveram uma conduta de respeito à faixa de segurança e a quem estava atravessando nela. Educação do trânsito pro pedestre, pro motorista, pro ciclista, pro motociclista. Se todo mundo respeitar a regra do jogo, deveria funcionar. É, e um ciclista morreu atropelado por um ônibus na Avenida Paulista. Ele teria avançado o sinal. O acidente foi no início da tarde, no cruzamento com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no sentido Paraíso. Segundo testemunhas, o ciclista furou o farol vermelho para fazer a travessia. Três faixas foram interditadas nos dois sentidos da Avenida Paulista. E a Brigadeiro Luiz Antônio também ficou interditada no sentido Bairro, causando congestionamento. Não é o primeiro caso de atropelamento de ciclista na Paulista. Em 2012, a bióloga Juliana Dias morreu no cruzamento com a rua Pamplona. Segundo testemunhas, ela pedalava na segunda faixa esquerda da calçada da Paulista, no sentido Consolação. E caiu quando tentou desviar de um ônibus. Já em 2013, o ciclista Davi Santos Souza foi atropelado por um carro quando trafegava pela ciclofaixa de domingo. Com a batida, ele teve o braço decepado. A Prefeitura de São Paulo estuda a construção de uma ciclovia na Avenida Paulista a partir de 2015. E neste momento, ciclistas se concentram para um ato aqui na Avenida Paulista. O repórter Luciano Penteado acompanha e tem mais informações. Luciano? Gabriel, este ato foi organizado pelas redes sociais e foi marcado para começar daqui a pouquinho, às 8 horas da noite. Por enquanto, ainda há poucos ciclistas por aqui, mas segundo os organizadores, muitos deles ainda estão chegando aqui para o local. A ideia é que eles percorram um trecho aqui da Paulista até a esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio, local do acidente de hoje cedo. E lá, eles devem colocar uma bicicleta estilizada, pintada na cor branca, chamada Ghost Bike por eles, para fazer uma homenagem à vítima e também, segundo eles, é uma forma de protestar contra a violência no trânsito. Agora, sobre o acidente de hoje, segundo testemunhas que presenciaram este acidente aqui na esquina da Paulista com a Brigadeiro, o ciclista Marlon de Castro teria tentado fazer uma ultrapassagem irregular, uma ultrapassagem proibida. E segundo estas testemunhas, ele estaria trafegando de maneira imprudente. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Luciana. Violência, números de roubos e latrocínios crescem na capital paulista. Já os casos de homicídio caíram no Estado. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública. Segundo o levantamento do governo do Estado, só a cidade de São Paulo registrou 12.800 casos de roubos no mês passado, contra 10.669 em setembro de 2013, alta de 19%. No Estado, esse crime também cresceu e, com isso, acumula alta pelo 16º mês consecutivo. Em todo o Estado, foram registrados 25.083 roubos no mês passado, contra 21.493 em setembro de 2013. De acordo com o levantamento, os casos de homicídio cresceram na cidade de São Paulo. Foram 92 em setembro do ano passado, contra 98 no mesmo período deste ano. Já no Estado, esse crime caiu. Foram 334 assassinatos em setembro deste ano, contra 379 no mesmo mês de 2013. Os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, cresceram, tanto na capital paulista quanto no Estado. E agora as notícias do esporte, com Estela Gontijo e Celso Cardoso. O São Paulo e Goiás se enfrentam daqui a pouquinho no encerramento da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o time paulista tem a chance de diminuir para 5 pontos a diferença entre o líder cruzeiro Celso Cardoso. Será que consegue? Pois é, Celso e São Paulo que entram em campo daqui a pouco, 8h30 da noite, contra o Goiás no Morumbi. Tem 53 pontos e pode chegar a 56, caso vença a partida. O líder cruzeiro tem 61, São Paulo que é o único time paulista no G4. O Corinthians caiu para a 5ª posição após um empate com o Palmeiras no final de semana. Veja os roubos. No Pacaembu, o Palmeiras abriu o placar aos 25 do primeiro tempo. O Wesley bateu cruzado e Henrique, livre, tocou para o gol. Aos 45 da segunda etapa, o Corinthians conseguiu um empate. Danilo pegou o rebote e chutou a bola, que ia para fora, mas desviou no defensor palmeirense e entrou. Final, Palmeiras 1, Corinthians também 1. Na Arena Condal, Santos saiu na frente já no início do primeiro tempo com essa cabeçada de Bruno Vini, 1x0 para o Peixe. Mas nos acréscimos, Fabiano Alves cruzou e Leandro deixou tudo igual. Chapecoense 1, Santos 1. Nos outros jogos da rodada, destaque para o empate do Cruzeiro. O líder saiu na frente, mas se deu um empate ao Figueirense no final do jogo. Veja os gols dos outros jogos da rodada. No Maracanã, o Fluminense abriu o placar só aos 2 minutos do segundo tempo com o Wagner de cabeça. O Atlético Paranaense chegou ao empate com Cleberson no último minuto da partida, 1x1. Mas o Fluminense tem Fred. E nos acréscimos ele marcou e deu a vitória aos cariocas. Final, 2x1. O esporte visitou o Atlético Mineiro e surpreendeu o time da casa com este gol de Rodrigo Mancha, 1x0. Ainda no primeiro tempo, Thiago, em cobrança de falta, deixou tudo igual. A virada veio logo no início da etapa final. Dátulo fez para o Galo. Aos 23, foi a vez de Carlos balançar a rede do esporte, 3x1 Atlético. Danilo ainda descontou para a equipe Pernambucana, mas ficou nisso 3x2. Vitória e Criciúma fizeram o jogo dos E4 no Barradão. Cáceres abriu o placar para os baianos, 1x0. No minuto seguinte, Rodrigo Souza deixou o dele e empatou a partida. Aí entrou em ação o atacante Edna. Primeiro ele marcou um golaço de bicicleta e fez o segundo no Vitória. Depois, cobrando o pênalti, ele definiu o jogo em Salvador, 3x1. O Criciúma é o lanterna do Brasileirão. O Colt, Pereira, Curitiba e Grêmio ficaram no empate por 1x1. Leandro Almeida fez para o Coxa e Riveros anotou o do Grêmio. O Curitiba continua na zona do rebaixamento. No Orlando Scarpelli, o líder cruzeiro abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Marquinhos aproveitou a desatenção do goleiro Thiago Volpi e colocou a Raposa na frente, 1x0. Aos 46 da etapa final, o Figueirense chegou ao empate com esse chute de fora da área de Pablo. Figueirense 1, cruzeiro também 1. O Internacional fez muito bem a lição de casa e venceu o Bahia. Alain Patrick fez o primeiro do time gaúcho aos 9 minutos de jogo. E Nilmar, aos 37, definiu o placar no Beira-Rio. O Inter é o terceiro colocado na tabela. E no Clássico Carioca, o Botafogo esqueceu a crise e venceu o Flamengo. Rogério fez 1x0. Já no segundo tempo, o Alisson ampliou a vantagem com um golaço. 2x0 o Fogão. Logo depois, Eduardo da Silva tentou uma reação, mas ficou nisso. 2x1 o Botafogo. A equipe ainda continua no Z4 da competição. Celso, vamos falar do líder cruzeiro, que no primeiro turno teve um excelente resultado no campeonato brasileiro. Agora, no segundo turno, não está conseguindo. E você acha que isso pode abrir chance aí para o São Paulo, para os outros pretendentes ao título? Porque o cruzeiro, ele mostrou uma regularidade muito grande nesse campeonato. Mas quando ele se mostra irregular, como é o momento atual, os outros também são irregulares. Quer dizer, então, o São Paulo tem uma chance agora, apesar de toda essa irregularidade do cruzeiro, de diminuir para 5 pontos. Convenhamos, ainda é uma diferença considerável. Muito difícil de você tirar até o final do campeonato brasileiro. Eu diria que o cruzeiro, para mim, segue como principal favorito ao título. E a briga para a Libertadores tem pelo menos 8 times brigando por 3 vagas. Tá certo, então, Celso. Muito obrigada. Boa noite. Até amanhã. E é com você, Gabriel. E voltamos a falar das eleições. Depois da divulgação do resultado da reeleição da presidente Dilma Rousseff, a Avenida Paulista se tornou o centro da comemoração petista. Segundo a Polícia Militar, mais de 2 mil pessoas se reuniram na região. Teve espumante francês para comemorar? Não faltou também espetinho de carne. O pessoal está com fome, com sede, todo mundo alegre, festejando. Isso é bom para todos nós. É o momento da democracia e aquilo que o povo realmente quer. Quem veio queria expressar o sentimento da noite. Pouco depois das 9 horas da noite, quando o resultado já tinha sido confirmado, de que Dilma Rousseff tinha vencido as eleições, uma pequena multidão se juntou aqui em frente ao MASP. E com o passar das horas, mais gente foi chegando para a festa do PT, que tomou completamente a Avenida Paulista, principalmente no sentido da consolação. A noite toda, com muita gente segurando bandeiras e comemorando. Acabei de entrar no trânsito aqui, mas não está atrapalhando muito não. É só festa hoje. Apesar dos desvios no trânsito, a Avenida Paulista, no sentido do paraíso, ficou livre a maior parte do tempo e houve momentos, inclusive, de comemoração com os motoristas. Na festa em São Paulo, crianças vieram acompanhadas dos pais. E no fim, o que muitos buscavam mesmo era uma foto, a tal do selfie, para fazer parte da história. A eleição de ontem ficou marcada como uma das mais disputadas após a redemocratização do país. Veja onde Aécio e Dilma venceram. Dilma Rousseff venceu em 15 estados. Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aécio Neves venceu em 11 estados. Roraima, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele também venceu no Distrito Federal. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Análise dos erros e acertos da eleição colocam o futuro em debate e sinalizam quais os principais desafios do segundo mandato da presidente reeleita. E hoje recebemos Roberto Romano, professor de ética e filosofia política da Unicamp. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, professor, essa eleição, 2014, tem sido avaliada como a mais acirrada de todos os tempos e já recebeu uma adjetivação até de que foi uma eleição sórdida. Aécio Neves disse isso e Dilma Rousseff também fez, lamentou muito o padrão, o clima dessa eleição. Aqueles ataques pessoais, tudo que nós assistimos. A minha indagação, nós devemos jogar a responsabilidade desse clima hostil, clima de guerra, aos marqueteiros que orientaram as estratégias de campanha ou os candidatos, sim, que concordaram e quiseram com esse padrão horroroso que nós assistimos? Eu acho que as duas coisas, Maria Lídia, eu acho que, de fato, o padrão dos marqueteiros foi absolutamente horrível. Do ponto de vista ético, eu acho que eles ajudaram a corroer a fé pública, isso é terrível. E os candidatos também. Sobretudo, aí eu não tenho dúvida, a candidata Dilma Rousseff, que aceitou as orientações de João Santana e fez aquela coisa terrível com Marina Silva, no primeiro turno, e tentou fazer com Aécio Neves e recebeu um contra-golpe bastante forte. É, mas Aécio também não foi santo. Não. Chamou a Dilma até de Leviana, falou da mentira e demolia o governo dela com aquilo que ela do lado de lá dizia, ah, isso é terrorismo econômico. Então, aí é difícil mensurarmos o que pesou mais, mas o que pesou, pesou. Pesou. Agora, essa história não vem de hoje, essa história vem de longa data. Desde que terminou a luta pela direta, já, esses dois segmentos da esquerda nacional, porque são segmentos da esquerda nacional, começaram a se desentender. Veja, eu me lembro perfeitamente do apedrejamento de Mário Covas na Praça da República. Eu me lembro do Fora FHC. Eu me lembro de uma série de Covas, o Exterminador do Futuro. Bom, e Lula, não podemos esquecer, é de 89, aquela história do debate da Miriam Cordeiro, aquilo tudo. Então, você tem aí uma construção do dissenso que não é propriamente próprio da política democrática. É próprio da política autoritária. É a política autoritária que define o adversário político como inimigo, para quem tudo vale. Então, esse é um ponto que me parece importante. A partir dessa eleição, eu acho que cabe às lideranças e aos militantes desses dois segmentos repensarem o seu relacionamento com o Brasil e com a população. Agora, professor, o índice de abstenção foi alto, nulos, brancos, somando tudo isso, os que não foram lá e os que foram e anularem, etc. O que é isso aí? Tem um recado também. O que é isso? É falta de apreço à democracia participativa? É um desencanto? Como entender esse recado? Esse recado, me parece, que vem sendo estudado pelos cientistas políticos, pelos sociólogos, e que mostram que, dada essa performance extremamente ruim dos nossos administradores, a população tende a se afastar cada vez mais do apoio às instituições políticas democráticas. Então, você nota, isso é algo preocupante demais, aqueles saudosos do regime ditatorial que nunca viveram sob a ditadura. Então, esse é um ponto que também vale como advertência aos nossos políticos. Bom, professor, a democracia, ela foi um sonho, foi uma causa. Ela foi resgatada no Brasil com o fim daquela ditadura. E democracia pode ser participativa, pode ser aprimorada. O que acontece que nós vimos nesse padrão de campanha a evidência de uma incapacidade, como o senhor acabou de dizer, de convívio com os contrários. E isso se reproduz na sociedade, nos diferentes ambientes. Em ambiente de trabalho, nas famílias, nas ruas. A ponto de preocupar hoje a divisão do partido, do país, com o resultado da eleição. O Brasil está dividido. O senhor acredita que há uma omissão na sociedade de lideranças de políticos, de partidos, no aprimoramento disso que foi tão duro reconquistar a democracia? Exatamente. Maria Lídia, você nota como há um encolhimento no número de estadistas. Quantos estadistas nós temos hoje no Brasil? Isso é, pessoas que não apenas sabem administrar, mas entendem a sociedade e a causa pública. E que tem respeito pelos padrões éticos de funcionamento das instituições. Você está chegando num ponto que parece o cinismo estar na ordem do dia. As pessoas não só fazem o mal feito, como diz a presidente, como acham que isso deve ser elogiado, que isso é o correto. Está bem feito o mal feito. Está bem feito o mal feito. Então, aí, na filosofia, nós temos um nome para isso. Chama-se niilismo. Isto é perda total de valores. Quando você chega nesse nível, tudo é possível. E quando tudo é possível, é perfeitamente esperável um golpe de força de um grupo hegemônico. E aí é muito ruim. Agora, ontem, após o resultado final da apuração dos votos, a reeleição da presidente Dilma Rousseff, na primeira fala, em meio àquela comemoração junto aos aliados dela, Dilma apareceu de roupa branca. E falou que estava disposta ao diálogo e pediu à União dos Brasileiros. O que o senhor viu dessa sinalização de branco? Dilma levantou aquela bandeira branca que está no cancioneiro pedindo paz. É o primeiro compromisso assumido da presidente reeleita, esse o da unificação do país? Dá para entender essa mensagem? Eu espero que sim, Maria Lídia. O que nós podemos esperar são gestos mais profícuos, mais profundos e mais produtivos. Se continua essa conversa de pacificação e de diálogo sem gestos fortes, por exemplo, de diálogo com a oposição e com a sociedade, evidentemente você não pode encontrar saídas. Agora, a presidente vai ter muitos problemas na condução da vida brasileira. Começamos com o Congresso Nacional, que não será tão tranquilo para ela. É a questão de uma bancada bastante conservadora, para não dizer reacionária, que vai lhe trazer problemas em termos dos compromissos que ela tem com os movimentos sociais, problema dos índios, das mulheres, etc. Esse congresso que vai ser controlado mais uma vez pelo PMDB, que vai cobrar muito caro o seu apoio. Então, veja, você tem uma situação complicada do ponto de vista da economia. Houve uma demonização muito grande do capital. Isso é um ponto, num país capitalista, isso é complicado. E houve também uma demonização muito grande daquilo que é divergência, como nós estávamos conversando. Então, efetivamente, uma prudência política e uma engenharia política muito grande deverão ser empregadas pela presidente e pelos seus assessores. Eu tenho algumas dúvidas. E eu agradeço muito o senhor ter vindo hoje ao Jornal da Gazeta e trazendo esses subsídios para a nossa reflexão sobre o futuro. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite, Marília. Gabriel. Mais de 354 mil brasileiros votaram no exterior. Em grande parte dos países, a vitória foi de Aécio Neves. Em Miami, nos Estados Unidos, o tucano teve 91% dos votos válidos, contra pouco mais de 8% de Dilma. A cidade é a maior zona eleitoral fora do Brasil, com 22 mil eleitores. Aécio venceu também na França, na Alemanha e na Suíça. Dilma ganhou entre os brasileiros que vivem na Palestina. Lá ela teve 407 votos contra 65 do tucano. Empresários e trabalhadores do setor têxtil protestam na Zona Norte de São Paulo. Eles criaram um cemitério com 150 cruzes, representando a perda de empregos. As cruzes de madeira foram colocadas bem em frente a um dos pavilhões do Expo Center Norte, onde acontece uma feira internacional de produtos têxteis promovida por um grupo chinês. Elas representam a perda de 14 mil empregos no Brasil nos últimos 12 meses no setor. Os dados são do Ministério do Trabalho. Segundo os organizadores, o ato não é contra a feira, mas sim uma forma de chamar a atenção do governo para a situação da indústria têxtil no país. A principal reclamação é sobre o excesso de carga tributária no setor. Nós, há 10 anos atrás, nós éramos 2 milhões e 900 mil empregos na formalidade. Eu não estou falando aqui de informalidade. Hoje, ainda somos sobreviventes 1 milhão e 600 mil empregos. Rogério tem uma indústria de têxtilagem em Americana, no interior de São Paulo, e sente no dia a dia os reflexos desse problema. O empresário conta que precisou reduzir a produção e chegou a fechar uma das unidades da empresa. E a gente só não diminuiu mais por conta de dezenas de outras empresas que fecharam, que a gente acabou absorvendo o serviço delas. Enquanto o número de vagas cai ano após ano no Brasil, o volume de vestuário importado só da China cresceu de 81 milhões de peças em 2003 para 845 milhões no ano passado. Há um ano, a ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, vem apresentando ao governo federal algumas propostas. Uma delas é o regime tributário competitivo para a confecção. É você substituir a tributação média numa confecção que é de 18%, você reduz para 5% e sem limite de faturamento. O estudo feito pela associação mostra que com a mudança na tributação, seria possível criar até 2025 cerca de 600 mil vagas de emprego no país e a produção poderia crescer 117%. Ela crescendo, ela fica mais competitiva, ela gera um volume maior de produção, emprega mais, empregando mais e crescendo, ela pode pagar melhores salários e com isso ela pode fornecer a dois clientes que hoje ela não fornece. Ao varejo, que às vezes não quer comprar da microempresa porque não se acredita de alguns impostos, e ela pode entrar na exportação que torna ela ainda mais competitiva, tanto lá fora quanto aqui dentro. Um dia após a reeleição da presidente Dilma Rousseff, o governo brasileiro assina contrato com a empresa sueca Saab para a compra de 36 caças Gripen NG. O valor do contrato, 5 bilhões e 400 milhões de dólares, cerca de 13 bilhões e meio de reais, ficou quase 1 bilhão de dólares acima do previsto quando a intenção do negócio foi anunciada em dezembro de 2013. Tanto a Saab quanto o governo brasileiro ainda irão falar sobre o contrato e o motivo do preço maior. Os primeiros jatos começarão a ser entregues em 2019 e o pacote vai estar completo apenas no ano de 2024. Foi anunciado hoje também que 15 dos 36 caças Gripen serão montados aqui no Brasil. Um contrato de cooperação inclui ainda transferência de tecnologia à indústria nacional nos próximos 10 anos. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Após a eleição de Dilma, dólar sobe, bolsa cai e ações da Petrobras despencam. Mantega afirma que vitória nas urnas é aprovação da atual política econômica. Roubos e homicídios aumentam mais uma vez na capital, mas no estado os homicídios diminuem. Ciclista morre atropelado por ônibus na Avenida Paulista. Testemunhas dizem que ele foi imprudente. O ONG lança campanha inusitada para estimular motoristas a não lavarem o carro. E São Paulo aumenta sua coleção de padarias centenárias e cheias de história. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br barra Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma ótima noite e até amanhã. A banda Trinca Acústica traz seu pop rock ao todo seu. Mais cedo, 10 e meia da noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri